Hora de falar sobre o Vasco com notícia importante. Você sabia que o atacante Cleiton pode custar aos cofres vascaínos até 50 milhões de reais? Foram 19 milhões para aquisição dos seus direitos econômicos. Entre salários, comissão e luvas, há mais um pacote de 30 milhões de reais. Você soma 30 com 19, estamos falando de 49 milhões de reais. O pior vem agora, o Cleiton perdeu espaço desde que o Rafael Paiva se tornou técnico interino. Ele só jogou oito partidas na atual temporada e um gol marcado, foram só duas aparições como titular. E ele nem tem sido relacionado desde 29 de junho. Partida contra o Botafogo, que terminou com um empate. A partir daí o Vasco emplacou três vitórias consecutivas, sem nem que o Cleiton fosse para o banco de reservas. Pedrinho já deixou bem claro que precisa encontrar soluções e saídas para atletas que não venceram utilizados, de olho na redução da folha salarial. E é uma possibilidade real de o Cleiton se tornar reforço do Rio Afe. O time português pediu a contratação por empréstimo, o Vasco gostaria de uma compensação financeira e quer se livrar de 100% dos salários do jogador. Só para completar sobre o Cruz Maltino, Felipe Coutinho foi anunciado, apresentado como reforço, nessa quinta-feira, fez juras de amor ao clube e demonstrou muita intenção de fazer sucesso com a camisa do seu clube do coração. A última sobre o Vasco, o clube vai enfrentar o Fluminense no estádio Kleber Andrade em Cariacica, jogo marcado para 11 de agosto. Antes de escolher por Cariacica, o Vasco tentou jogar no Mané Garrincha, mas a agenda do estádio em Brasília já estava preenchida. Lá nos donos da bola você chutou 2x0, pois é, Leonardo Gomes. Falei 2x0 ontem, hoje estava apostando 1x0, no final das contas deu vitória do Vasco contra o Corinthians. O Robert Jonathan falando em Vasco, só para contar que o Vasco com a vitória pulou para 20 pontos na tabela de classificação. Diferença de 8 pontos em relação à zona do rebaixamento. Isso tem muito a ver com o trabalho do Rafael Paiva. É incrível como o técnico tem papel importante. O Pacheco foi técnico do Vasco em quatro rodadas, três derrotas e um empate. O Paiva assume no lugar dele, estreia contra o São Paulo vencendo por 4x1. Perde para o Bahia fora por 2x1 no jogo equilibrado em que o David foi expulso injustamente. A partir daí a coisa degringolou. Empate com o Botafogo em casa e vitórias contra a Fortaleza Internacional. E agora o Corinthians são três vitórias consecutivas. Fabrício Valentini. Boa noite, Nicola. Piton joga muito. Estava no meu time do Cartola, inclusive. E que golaço do esforço, hein? Coutinho encaixando nesse time vai ser bom. Só contratações pontuais nesse time tem algo novo. Fabrício não dá para esperar com grandes reforços. É óbvio que o Pedrinho vai tentar nomes de peso. Os caras estão tentando o Talismagno. Existe a vontade de trazer um zagueiro de peso. Mas não há condição financeira para grandes investimentos. O principal reforço é certamente o Coutinho. Daria para chegar na bola. Porque o esforço faz uma batida muito bonita, mas a bola não vai no ângulo. Você vê na imagem por trás que a bola vai. Não vou dizer no meio do gol, mas ela está longe de ir no ângulo. Na primeira, cara, eu acho que foi muito mérito do Piton. Mas depois até vou dar uma olhada de novo no lance para ver se faz sentido o que vocês estão dizendo. O Vasco é um rumo ao topo. É jogo a jogo. É jogo a jogo. Mas há um crescimento muito grande do Vasco. Sem dúvida nenhuma. Ex. Rafael Paiva é efetivado? Cara, já está efetivado. Acho que isso aí, essa situação já até passou. Acho que isso aí a gente já é uma página virada. Acho que ele já está mais do que efetivado. Só botar na tela aqui. Chorei cinco vezes vendo os vídeos do anúncio do Couto. É para chorar mesmo, cara. É muito legal. Hoje eu não xinguei o Zé Pelé. Que golaço do garoto. Um abraço. Valeu, Gustavo. Foi um golaço mesmo. Sistema defensivo. Paulo Henrique. Cara, Paulo Henrique para mim. Eu daria nota nove para o Paulo Henrique. Aliás, sistema defensivo, com toda a exceção do Piton, que eu dou nota dez. Porque ele fez um golaço. Mas nove, nove e meio. Está de ótimo tamanho para todos eles. PH jogou para cacete. O Léo Pelé e o Michael jogaram demais. Sistema defensivo todo foi muito bem. Nove, nove e meio. Está de ótimo tamanho. E a falta que ele pegou, do Léo Jardim, pegou no primeiro tempo, foi realmente espetacular. Que foi a que o Matheus não conseguiu pegar. Graças a Deus, inclusive, né? Piton literalmente deu sangue, Azevedo. É verdade. Cara, sistema defensivo do Vasco foi muito bem. PH foi muito bem. Nota nove. Está bem. Nota bem dada ali. Michael, oito. De acordo. Pelé, oito. Sistema defensivo foi muito sólido. Muito sólido. Agora, o grande destaque para mim foram os dois laterais. Porém, o Piton com o gol que fez, esquece, né? Piton brilhou, arrebentou com o jogo. Como diz o meu amigo Oswaldo Pascoal, deixou a bola uma azeitona, né? Então, assim, ah, mas o ataque do Corinthians é horrível. É ruim, realmente, o ataque do Corinthians. Mas, cara, o sistema defensivo foi muito bem do Vasco. Isso tem que ser destacado. Isso precisa ser destacado. Piton é lei do ex, cara. Foi nota dez. Gostei. Concluímos que o sistema defensivo foi fantástico. Agora, vamos olhar os dois homens de marcação. Hugo Moura. Vou incluir os quatro. Cocão, Esforça e Zé Gabriel. O Zé Gabriel, para mim, sem nota. Não deu para aparecer. Hugo Moura, nota sete. Atuação regular, segura. Cocão, nota nove. Desarmou, apareceu no ataque. Foi bem no jogo. E o Esforça? O gol que fez... Ele jogou pouco tempo, mas o gol que ele fez foi sacanagem. O gol que ele fez foi um esculacho. Aliás, os gols que eles fizeram hoje aqui, tanto o Piton como o Esforça, são gols que valeram o ingresso. Porra, gols nota dez. Ah, mas jogou pouco tempo, caralho. Gol nota dez, irmão. Foi um golaço, um espetáculo a cobrança do Esforça. Bom, eu não estava ontem, Edu, gostando do time do Vasco. Vou confessar a você. O Esforça, por exemplo, entrou muito mal no jogo. O Esforça entrou muito mal, errando todos os tempos, cometendo faltas desnecessárias, perdido em campo, sem saber a quem marcar. Eu estava para falar para você que o Esforça ontem, pelo período que ele jogou, estava sendo uma das piores participações dele. Entrou completamente desconectado do jogo. Mas acabou fazendo um golaço de falta, né? Primouro o gol dele. Mas ele não estava bem na partida. Aí é o detalhe da cobrança de falta. Do Esforça. E agora, quem arrebentou ontem para mim, quem arrebentou mais uma vez, mas ontem ele foi brilhante, foi o Paulo Henrique. Jogou demais. Edu, jogou demais. Jogou na frente, jogou atrás. E quem também não fez uma boa partida ontem, mais uma vez, foi o Verrete. Muitos jogadores do Vasco ontem não jogaram bem. Mas entregaram tudo, né? Deixaram todo o suor no gramado. E aí veio uma recompensa. Piton, sangrando, fazendo gol. Enfim, eu acho que é isso que está dando o maior orgulho ao torcedor do Vasco, né? É a entrega. O Vasco vai jogar o próximo jogo contra o Atlético Goianiense. Eu já tenho uma convicção. O Atlético, para ganhar do Vasco, vai ter que correr mais do que o Vasco. Pode até ganhar. O Vasco não vai ganhar todos os jogos até o final. Mas nenhum time pode correr mais do que o Vasco. E do jeito que está, dificilmente isso vai acontecer. O time está correndo demais. E botando um pouquinho de técnica ali, do Coutinho, a volta do Paeia. Rapaz. Eu vou resgatar. Eu vou resgatar o Fábio Azevedo. Dá dando gosto. Vai dar, como é que ele falou? Vai dar gosto ver o Vasco, né? Como é que é? Esse Vasco vai dar trabalho. É. É isso aí. Paulo Henrique jogou demais. O Cocão também fez um bom jogo, né? Ótimo jogo fez o Cocão, o Barão. Ontem, assim, o Paulo Henrique, ontem nós estamos falando que o nosso Paulo Henrique roubou mais de cinco bolas no jogo. Mais de três interceptações. Foi ontem um dos líderes em marcação. Um jogador que muitas vezes é cobrado por conta justamente da questão defensiva. Foi extremamente importante defensivamente ontem. Pra mim, Barão, eu quero que a galera coloque aí no chat. Daqui a pouco a gente faz a seleção do melhor da partida. Com o desempate do chat, caso seja necessário. Pro Edu, o Paulo Henrique foi o melhor jogador em campo. O mais regular. O Paulo Henrique não deu sustos. E outra coisa. Ofensivamente também é importante. Abrindo espaço. Driblando. Ele tem o estilo jogador de futsal que eu gosto. Ele drible. Ele consegue passar entre a marcação em alguns momentos. Claro que às vezes perde a bola. Às vezes esquece a bola. Se ele fosse perfeito. Ele jogava no bairro de Munique. Não jogava no Vasco. Mas é um jogador que está em plena evolução. Mostrando que valeu a pena. O Vasco gastou cerca de seis milhões de reais nele no começo do ano. E vai mostrando que valeu a pena o investimento do gigante da colina. Barão, a gente fica muito feliz, tá? De coração de ver o Paulo Henrique evoluindo. Mas é uma evolução completa. Uma evolução por completa. Uma evolução que vem com vários jogadores. E aí, Barão, a gente entra num momento... Eu falo que a confiança no futebol é muito importante. A gente conversou aqui segunda-feira com o Guilherme Costa e falamos sobre isso. Sobre o quanto é importante a confiança para o atleta profissional. O Guilherme, que foi jogador profissional, jogou no Vasco, fez gol pelo Vasco. Falando sobre isso. E a gente vê alguns jogadores que eram muito criticados no momento da fase ruim, porque não conseguiam crescer, não conseguiam desenvolver. Agora, crescendo e desenvolvendo. Por exemplo, olha a mensagem do Ricardo Saldanha. O Cocão virou o cross. O Paulo Henrique tá jogando bola pra caramba. Virou o Lã. São vários jogadores crescendo de produção. Oi? Virou o Lã. Virou o Lã. E ele só não virou o Rafinha porque ele não é reserva. Mas a gente fica feliz pra caramba de ver essa evolução. A gente tá vendo o Lucas Piton voltando a jogar muito bem. Os últimos três jogos do Piton foram duas assistências e um gol. Como tá jogando bem o Lucas Piton? Inclusive, Baran, sejamos justos. Como eu sempre bato na tecla. Nossa obrigação, enquanto jornalistas, comunicadores, nós temos obrigação por ser éticos e principalmente ser coerentes também. E dentro de uma coerência de justiça, o Léo merece ser elogiado pela partida que fez ontem novamente. E o Maicon? Não marcou fofo. Chegou junto. O Maicon também muito bem. Não perde uma no alto. Então o Vasco tá evoluindo. E a gente entra assim, Baran. Agora nessa etapa em que jogadores descartados começam a desenvolver. Porque estão ganhando confiança. Porque o treinador tá sabendo utilizar. Não sei se você entende dessa forma também. Cara, o Vasco hoje é um time encaixado. O Vasco hoje é um time encaixado. E tem uma coisa que me agrada muito nesse Vasco. E que era algo que o Vasco não tinha há muito tempo. Primeiro. Segurança na saída de bola. O Vasco tem um bom passe na saída de bola. O Vasco tem uma saída de bola muito boa. Muito bem organizada. A movimentação do time do Vasco na saída de bola é boa. Você vê poucas vezes o Vasco erra na saída de bola. Deixando o ataque adversário em condições de marcar gol. Poucas vezes. O que você vê nos times do Fernando Diniz. De saída de bola. Mas de tomar gol. E vários sustos. Por conta daquela saída de bola. Você não vê isso no time do Vasco. Você não vê. O time do Fernando Diniz arrisca mais. O que é um erro. O Vasco você não tem esses sustos. E mais. Transição em velocidade. Está faltando uma transição mais rápida no ataque. Mas o Vasco faz uma transição da defesa para o meio. Até passagem de meio campo muito rápida. Aí falta realmente jogador. Para ter mais a velocidade. O Verrete não é um jogador de puxar ataque. Ele não é um jogador veloz. Por muitas vezes ele recebe uma bola. Ele aberto. Sendo o jogador mais próximo do goleiro adversário. Mas ainda aberto na intermediária. E não dá velocidade. Porque não é um jogador para isso. O Vasco precisa de um jogador para essa função. O David foi muito mal de novo. Eu não gosto dele. O Vasco precisa de um jogador melhor ali. Entendeu? E o Watson precisa acertar mais do que errar. Também. Mas enfim. São qualidades técnicas que alguns jogadores do Vasco não tem. Mas ao menos eles entregam raça. Entregam vontade. Desejo. E o Vasco é um time hoje encaixado. Dentro das limitações dele. E quando eu falei que o Verrete não fez de novo uma grande partida. É fato. Se você pegar quantos arremates o Verrete teve no jogo. Foram poucos. O Verrete, torcedor. É um jogador que tem as suas limitações. Porém ele tem potências muito altas. Ele não é um jogador descartável não. O que eu estou dizendo é o seguinte. O Verrete dentro da área. O Verrete é perigosíssimo. É um baita jogador. Mas ele tem algumas limitações. Várias limitações. E aí quando o Vasco precisa de um jogador para atuar fora da área. A gente perde um pouco do poderio do Verrete. Agora ontem. Taticamente o Verrete, cara. Tem uma... Um pensamento, um estudo de jogo excelente. Em vários momentos ele percebe que um jogador avançou em velocidade. Aí o Vasco perde a bola. Ou é tiro de meta para o adversário que sai rápido. E o Verrete recua para recompor. Dando auxílio àquele jogador do Vasco que não está conseguindo voltar. Por culpa de cansaço ou porque precisa respirar um pouco mais. O Verrete tem uma inteligência de jogo muito boa. Muito boa. Mas é um jogador que precisa de gols. Precisa de bola de um da área. Ele não é um centroavante completo. Ele não vai tabelar no meio campo. Ele não vai tabelar, abrir o espaço para ele mesmo. Infiltrar. Entendeu? É isso. Quando eu digo que o Verrete não fez uma grande partida. Porque se a bola não chegar muito nele, ele não vai fazer mesmo, não. O Vasco precisa de pontas de ótimo nível. Só tem Adson e David. Bom, obrigado, Alain Sérgio, pelo Superchat e pela pergunta. É difícil achar no mercado jogadores de alto nível. O Emerson é. É um jogador jovem que joga rápido de lado de campo. Mas eu quero ficar com um exemplo de ontem. lá no Beira Rio. E o exemplo está no Lincoln, Leandrinho, JP, Rayan. Se eu não me engano, se eu não me engano, foram esses jogadores que participaram do jogo de ontem. Ah, Eric Marcos, estou falando só do pessoal da base, porque eu sou muito a favor de que o Vasco olhe para o seu passado para pensar no seu futuro. E no passado, o Vasco lançou grandes e grandes e grandes nomes para o futebol brasileiro. Ele teve a oportunidade de fazer isso aí com alguns jogadores recentemente. Eu não vou citar nomes, mas todos esses jogadores foram vendidos a preço de banana. E isso é muito ruim. Isso foi muito ruim. O Bielsa, no sábado, foi muito feliz, muito feliz, falando que o futebol sul-americano está falindo. Porque jovens como o Henrique, como o Estevam, e aí o dinheiro sempre fala mais alto mesmo. Mas no caso do Henrique e do Estevam, foram cifras astronômicas. O Vasco vendeu seus principais ativos por bagatelas, por dinheiro de pinga, como diz o Milton Neves. E se o Vasco estivesse aí no seu elenco, Gabriel Peck, me fugiu aqui, o menino que jogou na seleção até que perdeu o pênalti, Thales Magno, enfim, Marlon Gomes, o outro menino que foi para o Chelsea também, acho que teria um Timas. O Vasco não pagou dívida, olha que coisa, não pagou as suas dívidas e não tem time. Então, assim, independente das contratações, eu acho que o Vasco precisa, dentro das categorias de base, formar atletas para o futebol brasileiro e, consequentemente, para a seleção brasileira. O presidente Pedrinho falou sobre o plano de sócios torcedores. Com a vinda de Coutinho, o número que se imagina para o Vasco é de 100 mil sócios. No momento, os sócios já passam dos 37 milhões. Acordo com o portal Eu Craque Deportivo, da Argentina, o River Plate voltou a demonstrar interesse na contratação do atacante Pablo Vegetti, artilheiro do Vasco. O clube argentino busca um nome de peso para servir de concorrência a Miguel Borja e vê Vegetti como uma possibilidade real. Entretanto, ainda não há nada de concreto entre as partes. O centroavante, inclusive, é muito bem avaliado no futebol argentino. Antes de chegar ao Vasco, o Pirata se destacou com as cores do Belgrano, clube o qual defendeu por quase quatro anos. Enquanto isso, Pablo segue totalmente focado na equipe brasileira. Ele que, desde que chegou ao país, soma 49 jogos disputados, com 24 gols e duas assistências. O Vasco está de olho em mais um reforço e deve aproveitar a oportunidade para reforçar seu elenco nesta janela de transferências. Trata-se do argentino Roberto Pereira, da Udinese. O jogador está livre no mercado e pode fechar com a equipe a custo zero. Apesar do interesse, a equipe carioca não fez nenhuma proposta, apenas contatos para entender a situação do atleta de 33 anos. A princípio, a equipe estuda a chance de avançar com uma proposta oficial. No entanto, o clube tem concorrência, já que além do atleta já ter sido alvo do Palmeiras, o clube grego AECA FC também tem interesse nos serviços do atleta. A equipe, inclusive, já está planejando avançar em um acordo. Ainda assim, esses não são os únicos interessados, já que o desempenho do atleta também chamou a atenção de clubes da MSL, em especial do Inter de Miami. Na última temporada, Roberto Pereira era alvo do Palmeiras, que inclusive realizou uma oferta oficial pelo atleta. O Botafogo também estava de olho no jogador, mas ele optou por estender o contrato com a Udinese. Agora que está livre, o jogador chama a atenção da equipe carioca. Por hora, nenhuma outra equipe brasileira tem a atenção voltada ao atleta. De qualquer forma, o Vasco precisará lidar com as demais equipes interessadas atualmente no jogador. O jogador somou um total de 24 jogos ao longo da última temporada. Ao todo foram três gols marcados e a mesma quantidade em assistências concedidas aos colegas. Roberto soma passagens pelo Udinese, Watford e Juventus. Agora, caso o Vasco avance e feche um acordo, pode ser a primeira vez que o jogador argentino atua em cenário brasileiro. O clube segue analisando as chances de conseguir um acordo certeiro, enquanto analisa também outros nomes que podem ser oportunidades para essa janela, que é a última oportunidade de reforçar o elenco carioca este ano. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.